Os estudantes já podem conferir como foi o desempenho no Enem 2022. Os gabaritos das provas e os cadernos de questões foram divulgados. Glauco de Queiroz traz ao vivo pra gente as informações. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, nas questões e as provas, né, e os gabaritos, aliás, do exame, né, já estão disponíveis lá no portal do INEP, organizados de acordo com a cor, né, dos cadernos e também pelo dia de aplicação, né. Com isso, né, os participantes já podem conferir o resultado individual nas provas. Agora, o resultado oficial mesmo, ele está previsto para o dia 13 de fevereiro do ano que vem. E para os treineiros, né, esse resultado e a vista pedagógica na redação só serão, né, disponibilizados mesmo lá pelo mês de abril. Lembrando que o Enem foi realizado nos dias 13 e 20 de novembro com a participação de cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas. Agora, quem perdeu o exame, né, por problemas logísticos, por exemplo, por falta de luz elétrica, desastres naturais, ou ainda, né, porque estava com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa, pode pedir a participação na reaplicação do exame. Agora, atenção, né, esse pedido deve ser feito, no máximo, até amanhã na página do participante, né, com os devidos documentos comprobatórios. A data de reaplicação do exame está marcada para os dias 10 e 11 de janeiro. Renata, com você. Muito obrigada pelas suas informações. Legenda por Sônia Ruberti